Eu, parado no bailão, ela com o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão Ela copou o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão E aí